A gente vai entrar, já que o Emílio entrou aí, ó, no assunto das joias, né? Que ele chamou a atenção. Mas o que eu queria falar também é que também o Lula já assumiu, Emílio, algumas vezes que ele tinha 11 contêineres em presentes de chefes de Estado de outros países. Não é uma exclusividade também, apenas do Bolsonaro, presentes de governantes, só pra trazer o assunto e depois passar pra todo mundo. Pode falar. Tranquilamente, o Lula sempre se comportou de acordo com o que a lei diz. O que a lei diz? Que o chefe de Estado pode receber e pode levar presentes para o seu acervo pessoal, desde que seja pra consumo, por exemplo, de comida, bebida, perfume, esse tipo de coisa. Joias não é de consumo pessoal, sabe? Outros objetos, quadros que se ganham não é de consumo pessoal. O que acontece é que ele tentou aqui e agora. Então, o Lula, tudo que ele teve no seu acervo, e foi muito, porque ele também viajava muito e era muito acolhido no mundo inteiro, são presentes de natureza personalíssima, que não é o caso aqui agora. Ele nunca forçou a Receita Federal a esconder. Ele trouxe os presentes legalmente. Ele não trouxe na bagagem de um assessor. Chegou ali e era classificado o que era presentes para o Estado e o que era presente personalíssimo. Agora não. Agora virou o bandalheiro. Ele está dizendo, ele quer saber... Eu quero saber o seguinte, existe mais algum kit escondido? Ou só os três que foram descobertos agora? Porque descobriu um, ele não falou que tinha o segundo. Descobriu o segundo, ele não falou que tinha o terceiro. Descobriu o terceiro, eu quero saber se existem mais alguns. ou ele vai continuar escondendo? Sabe, se tiver alguma coisa irregular, ó, isso não é meu, eu estou devolvendo. Mas não. Posso responder? Então, assim, eu acho que o Brasil precisa discutir essas coisas concretamente. Isso tem um nome, isso é peculato. É se apropriar de coisa pública que não me pertence. Responde, Bido, depois do Zé. E daqui a pouco, quem vai estar com a gente, Diego? O deputado Júnior Amaral já já vai estar com a gente aqui também. Pode falar, Bido. Bem, olha, o que acusa o Bolsonaro, no caso das joias... Eu fico surpreso, deputados que têm um ex-presidente, um ex-presidiário e um descondenado em falar e em ser honesto. O que aconteceu? O que aconteceu, a primeira leva, aquela das joias apreendidas, a primeira que a polícia viu, sabe o que aconteceu? Aquela de 16 milhões, né, deputado? Basta ver na Receita Federal. Basta ver na Receita Federal. As joias foram pegas, foram colocadas na Receita Federal por abandono. As joias ficaram lá abandonadas. Deputado, você não está falando com gente inocente, deputado. Você está falando... Respeito pelo espectador. As pessoas defendem, aquilo foi tentativa de desvio de patrimônio público. Pois, eu não ofendi honra de ninguém. Estou dizendo a verdade. Falei algo errado? A Receita Federal. O senhor está falando uma mentira. Uma mentira. Não tinha abandono nenhum de joias. Foi o ministro Bento Albuquerque, o seu assessor, que trouxe na mala o que o Bolsonaro não teve coragem sequer de trazer no avião presidencial, porque ele sabia que era desvio. Aliás, eu fico me perguntando, deputado, onde é que se ganha presente de 16 milhões de reais? O senhor já deu algum presente de 16 milhões de reais para alguém? Sabe quem tem? O governo americano, nos mesmos quatro anos do Bolsonaro, ele ganhou o equivalente a 100 mil dólares em presentes da Arábia Saudita. O Bolsonaro só num kit de 16 milhões e meio para um país que ele tinha vendido... Alguém aqui na roda já ganhou um presente. Um presente que eu nem sabia. Isso é verdade. E só falar disso, povo. Eu adoraria ganhar. A Beth disse que gostaria muito de receber pelo menos um desses kits, né? Eu adoraria. Ô, Tiago, só queria falar uma coisa para o Bibo, que é o seguinte. Eu até não gostaria. Ó, a lei brasileira impede que um governante possa ficar com presente acima de um determinado valor. Eu não sabia, Dido. Mas isso... Mas isso... Não, não, peraí, peraí. Ele cometeu, em primeiro lugar, um crime que foi passar com dois pacotes pela Receita sem declarar. Os dois pacotes... Ele não passou? Passou. Ele não passou? Um deles tem recibo. Ele não passou? Tem recibo, ele recebeu. Não passou? Ele colocou uma mula para fazer isso. Ele não teve coragem. Ele colocou uma mula ligada ao... Ele transformou um pobre almirante em mula para passar com dois presentes. Ao fazer isso, ele cometeu um crime. Cometeu um crime. Se eu passar com uma coisa que custa 500 mil reais pela Receita e não declarar, isso é um crime. Mas tem que pagar o tributo. Perfeitamente. Eu tenho que declarar para pagar o tributo, exatamente. Quanto é o tributo, você sabe? Sim, mas ele não fez isso. O tributo é alto. Quanto é o tributo? É a metade, mas... É a metade. É a metade do... Mas não vale a pena? Eu acho que... Não sei. Não sei. De qualquer forma, ele, digamos assim, ele fez aquilo que um contrabandista faz. Quer dizer, tenta passar e passou. Dois pacotes passaram e um deles foi retido. Agora, Bibo, explica para nós uma coisa, que é o seguinte. Sim. O que foi retido, você se lembra que tem uma gravação. Primeiro, do Bento Albuquerque tentando desvencilhar o aprisionamento daquela joia de 16 milhões de reais. Primeiro, depois, o Coronel Cid tenta falar com o oficial da... Aliás, com o assessor da Receita Federal, para que ele liberasse a joia para um tenente que foi lá. Você sabe quem é o tenente Coronel Cid? É o ajudante de ordem, o carregador de mala do Bolsonaro. Ele tentou falar e o agente da Receita não concordou. O agente não concordou em falar com ele. Isso está gravado. Ô, Bibo, entra no YouTube que você acha essa gravação. Acha essa gravação. Quer que eu responda? Então, não, não, eu estou falando ainda. Então, isso passou, né? Ele não quis pagar, porque, veja bem, se ele tivesse declarado que era para o Estado, era um bem, para o acervo do Estado brasileiro, passava na hora. Meia hora, não tem problema nenhum. Raquel, o policial sabe disso, passava na hora. Está mais ligado com a Receita Federal, né? Exato, não, mas você sabe, quer dizer, se ele declara que é para o acervo do Estado brasileiro, ele acabou, não tem problema. É que ele queria dizer que era bem pessoal, bem pessoal, ele tinha que pagar o imposto. Ele não quis pagar o imposto e tentou dar uma carterada, entendeu? Ele vai ser, ele vai ser, ele vai ser acusado pelo Ministério Público, Bibo, ó, por duas coisas, primeiro, por contrabando dos dois primeiros pacotes, que ele passou sem declarar e sem pagar imposto. Então, contrabando. Ele não passou. E os dois primeiros pacotes, um deles, Bibo, o primeiro pacote, que é aquele pacote de R$ 500 mil, aquele conjunto de joias de R$ 500 mil, ele assinou o recibo. A mula foi entregar para ele, né? Mula é o que, quem transporta no tráfico de drogas, certo? Então, a mula foi levar para ele e ele assinou o recibo. Então, ele não tem saída. Ele vai ter dois crimes. O primeiro é de contrabando e o segundo, peculato, por ter se apropriado de uma coisa que pertence ao Estado brasileiro. Eu vou, eu vou chamar... Não tem jeito, o Ministério Público já está acusando ele disso. Zé, eu vou chamar aqui, Zé, o Bibo, para ele se despedir, para deixar também sua resposta diante de tudo isso. Tá ótimo, tá bom. E eu vou chamar já já o Júnior Amaral, do PL também, deputado, que vai participar com a gente aqui do Tá Na Roda, que ele já está ali, ansioso para participar. Sim. Ô, Bibo, por favor, pode fazer sua resposta e muito obrigado pela sua participação. Olha, eu peço desculpas aí, qualquer coisa, mas eu não confiando honra e dignidade de ninguém. Eu falo forte, eu digo a verdade e a verdade dói e a mentira castiga, como é o caso. O ministro Bento Albuquerque sequer sabia o que tinha lá de presente. Aí dizem o seguinte, é um presente de tanto, para um shake, isso não é dinheiro. Para eles é pouco, para eles não é muito, é muito para nós brasileiros. E o presidente Bolsonaro é uma pessoa desprovida de qualquer vaidade. O presidente Bolsonaro usa a camiseta de última categoria, se for o caso. Ele não é vaidoso, ele não tem esse espírito e o Brasil sabe disso. Querem empichar ele, quando na verdade o senhor Lula tirou containers, containers e levou para sua casa, enquanto um ex-presidiário e descondenado vem querer tirar satisfação de homem sério e honesto, como é Bolsonaro. De fato, estão querendo me convencer que o poste é que faz xixi no cachorro. Mas eu não acredito nisso.